Aplausos 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 Sem a força, tudo vai passar Nunca percanecerão do tempo de admirar Se você está e vai cantar, tudo vai ser de pé Não é bom que nunca se acabe e não se cumpre pra frente Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai cantar, tudo vai ser de pé A vitória vem, Deus está e vai cantar, tudo vai ser de pé Não é bom que nunca se acabe e não se cumpre pra frente Deus está aqui para te ajudar Sem a força, tudo vai passar Nunca percanecerão do tempo de admirar Enquanto o acaso está tudo perdido Não vai esconder e vencer Se você está e vai cantar, você vai caminhar Não acredita, acredita Deus está aqui para te ajudar Sem a força, tudo vai passar Nunca percanecerão do tempo de admirar Sem a força, tudo vai ter Minha 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 A CIDADE NO BRASIL